Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo para organizar a minha geladeira, meus armários e toda a minha cozinha. Então gente, para quem não sabe, eu tenho 19 anos, sou casada e estamos aqui para organizar a minha cozinha, gente. Sério, está pedindo um socorro, a geladeira está toda desorganizada, o armário está todo cheio de comida, uma em cima da outra, sabe? Tem uns pacotes abertos, então eu quero organizar tudo isso com vocês e espero muito que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, já deixa esse like aqui embaixo para me ajudar e para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Também se inscreve no meu canal, gente, para não perder mais nenhum vídeo por aqui. E também me siga no Instagram, Manu Pedrini, que eu compartilho todos os dias a minha rotina por lá. Então é isso, gente. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Vou mostrar para vocês como que está a situação da minha cozinha. Então, aqui a airfryer está sem essa parte de baixo, porque eu coloquei ela para lavar. Manu Pedrini está carregando ali, é garrafa de café. E aqui, ó, está tudo sujo porque eu acabei de fazer uma tapioca e, tipo, está com bastante tapioca fora porque eu peneiro ela antes de fazer, né? Porque eu acho que fica bem mais gostoso, não fica com aqueles pedaços bem grindão de tapioca. Então vamos ter que limpar isso aqui, ó. E já tem algumas loucinhas aqui para lavar, ó. Tenho que lavar isso aqui. Isso aqui eu lavei ontem de noite, isso aqui foi o que eu usei hoje. Então a gente tem que organizar isso aqui, lavar essas coisas. E agora eu vou mostrar para vocês como que estão os meus armários. Então, ó, vindo aqui para baixo da airfryer, vou abrir para vocês. Gente, isso aqui está pedindo socorro, sério. Olha isso aqui, gente. Está tudo bagunçado, ó. Tudo bagunçado. Olha isso. A gente nem se acha mais aqui. Aqui embaixo até que está meio que organizado, mais ou menos. Mas tem que ver tudo isso aqui, ó, ver a validade de tudo, ver tudo certinho. E organizar para ficar bem mais prático no dia a dia, né? Ó, gente, uma dica é ter esses potes assim, ó, transparentes de vidro para você conseguir ver as coisas. Tipo, sempre coloco arroz, feijão, trigo, café, macarrão. Aqui atrás tem vidro de pipoca, amendoim e açúcar. E fica super mais prático assim. Então, ó, esse armário está assim. Daí aqui as gavetas estão assim, ó. Essa aqui de baixo está assim. Essas gavetas são as que mais precisam de organização, gente, porque esses talheres maiores ocupam muito espaço. Ó, vou ter que tirar um desses planos de pratos e deixar dentro do meu guarda-roupa, sabe? Para não ocupar tanto espaço aqui ou ter mais espaço para guardar as coisas. E aqui embaixo está assim, aquela gaveta que a gente taca tudo aqui e não sabe onde colocar, a gente coloca na última gaveta, né? Daí vindo aqui para baixo do fogão, essa parte aqui é para ser uma parte para colocar o forno, ó. Vocês podem ver que é para colocar o forno. Só que a gente ainda não tem nosso forno, então a gente coloca algumas coisas aqui porque a gente tem poucos armários na cozinha. Então também tem que dar uma organizada nisso, porque, ó, está cheio de canecas, pratos, essas coisas. E eu quero meio que deixar quase sem nada aqui, sabe? Porque isso aqui me agonia bastante. Então vamos organizar tudo isso aqui certinho também. Aqui embaixo da pia, gente, então nessa primeira parte tem algumas taças, copos, travessas que está faltando, que está tudo escorrendo ali no escorredor. Aqui embaixo tem algumas taças de sobremesa, uma boleira e as minhas travessas de vidro. E aqui embaixo, lá atrás tem a minha sopeira. Daí aqui é uma leiteira, um jogo de pratos, né? Um jogo de jantar e alguns copos. E aqui embaixo, gente, da pia, é o que está mais desorganizado e que eu tenho que organizar. Olha só, gente. As panelas faltam algumas que estão tudo ali escorrendo. Tá uma bagunça, gente. Ó, tá uma bagunça mesmo, então tem que organizar bem certinho, gente, porque isso aqui, ó, tem coisa que eu não uso porque eu não consigo ver, sabe? Então tem que organizar bem isso aqui. O armário que eu mostrei pra vocês agora é esse aqui, ó, debaixo da pia. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira. Ó, pra quem tem curiosidade, a minha geladeira, ela é a Consul Inverse, de 375 litros, se eu não me engano. Bem desorganizada, ó. Tá faltando algumas coisas porque a gente tem que fazer compras. E é por isso mesmo que eu tô fazendo esse vídeo, gente. Porque eu quero organizar tudo antes de fazer compra. Ó, tem algumas coisas aqui. Até que tá meio organizado porque eu coloco nesses potinhos, né, pra separar bem. Mas mesmo assim, ó, tá tudo sujo. Tem que limpar tudo. Vou limpar todos os armários, toda a geladeira. Aqui do lado tá assim. Tem que dar uma bela limpada nisso, gente. E uma organizada porque tem coisa aqui que a gente não come também porque não vê. Então, ó, vamos agora pro freezer. Gente, o freezer também precisa de uma organização. Aqui tem algumas carnes. Eu queria organizar as carnes de um outro jeito. Só que, como já tá assim, gente, pra descongelar é um saco, né. Então, ó, aqui em cima tá cheio de coisa, ó. Tem carne que eu nem sei que tem aqui porque eu não consigo ver também. Ó, aqui dentro tá bem cheio de coisa. E, ó, aqui também tem até gelo aqui. Então, gente, tem que dar uma boa organizada. Vou começar primeiro limpando a cozinha, né, limpando ali a louça, guardando a louça. E depois a gente vai partir pros armários, gente, que é o que tá mais pedindo socorro. E que eu sei que quando eu quero colocar as coisinhas nos potes, vai fazer sujeira. Então, eu acho melhor já deixar tudo limpinho, né, pra não acumular sujeira depois. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E bora pra essa organização. Tchau. 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 Então, ó, gente, já limpei tudo aqui. É a parte da pia, ó. Tá tudo bem limpinho. Só essa parte aqui que eu ainda não passei pano porque eu sei que vai sujar bastante. Mas aqui eu precisava limpar, mesmo que vai sujar de novo, pra poder tirar aquelas coisas daqui, né. Então, agora, gente, a primeira parte que eu vou organizar são os armários. Porque, assim, gente, aqui dentro tem muita coisa que eu tenho que repor aqui nos potinhos. Tem muita coisa que eu tenho que organizar, sabe, tirar daqui, que eu vou colocar em outros armários. Então, eu vou começar por aqui, que eu acho que vai ser bem mais fácil. Ó, gente, a primeira coisa que eu fiz foi tirar esses potes daqui que eu vou ter que repor as coisas. E eu já fui pegando aqui os saquinhos que eu vou ter que repor, né. Antes de repor eles, eu vou arrumar aqui. Porque vai que, tipo, tem algum aberto pra repor, né. E aí eu abro um novo. Então, eu vou organizar tudo certinho aqui. Daí eu já vou e encho todos os potinhos. Já passei o pano. Então, agora eu vou começar a organização. Como eu vou fazer? Como são três prateleiras, eu vou fazer o seguinte. Como eu percebi que as primeiras duas prateleiras são mais fáceis o acesso, aqui em cima eu vou colocar aqueles potes que eu vou encher. E vou colocar as coisas abertas. Aqui embaixo eu vou colocar todas as coisas fechadas. E na última eu vou colocar alguns pratos, algumas coisas que não dá pra colocar nas duas prateleiras de cima. Vou organizando aqui e depois eu mostro certinho toda a organização que eu fiz pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar as coisas fechadas. Ó, gente, por enquanto eu arrumei dessa maneira. Aqui vão aqueles potes que eu vou encher ainda. E aqui são as coisas que estão abertas, tipo, de café da manhã, bolacha, essas coisas. Aqui eu coloquei todas as coisas que são fechadas. Porque eu acho bem melhor pra eu ver no dia a dia o que tá fechado, né. Tipo, macarrão, batata palha, essas coisas que eu acho melhor. Daí todas as coisas abertas eu coloquei aqui embaixo. Mas vocês podem perguntar, tipo, ah, Manu, por que tu não colocou as coisas abertas aqui pra ser mais fácil de ver, né. Porque assim, gente, eu acho melhor deixar separado assim, porque aqui embaixo, tipo, ó, só isso aqui que tá aberto. E aqui tem coisa que não tá aberta, tipo, que só é aberta uma vez. Por exemplo, o bolo, essas coisas aqui, o creme de leite, leite condensado. Então eu acho bem melhor essas coisas estarem aqui à vista pra mim do que aqui embaixo, sabe. Porque é muito baixo aqui. Então eu deixei as coisas abertas ali. Esses aqui são os pratos que a gente usa no dia a dia, que são aqueles Duralex. E lá atrás eu coloquei um jogo de pratos mais chiquezinho que a gente tem, que não usa com tanta frequência, né. E daí eu coloquei umas canecas aqui. E agora eu vou encher todos esses meus potinhos pra colocar ali nos armários. Então, gente, como sei que vocês vão me perguntar, esses potinhos aqui, ó, dos dois tamanhos, eu comprei lá na Shopee. Posso deixar o link pra vocês, mas quando eu vi ele tava indisponível, tá bom? Tinha esquecido que era pra eu ter tirado, tipo, sempre o restinho do... que fica no pote, né. Colocar o novo e colocar o que tava no pote em cima. Todos os potinhos estão aqui. Alguns eu não enchi porque não precisava, né, já tava bem cheio. Mas alguns precisavam encher. Então agora vamos colocar eles ali no armário. Aqui em cima ficou assim. Aqui embaixo, assim. E aqui na última parte ficou assim, ó. Eles são todos os produtos abertos. E aqui temos praças e canecas. Gente, essa parte de baixo do fogão, eu dei só uma organizadinha, assim, nem mostrei pra vocês, porque é só o básico mesmo. Porque não tem muito o que fazer, gente. Aqui sempre tem coisa. Quando a gente tiver o fogão, a gente vai ter que daí ver algum lugar pra essas coisas. Mas atualmente elas estão sendo bem úteis aqui pra gente. Então eu vou deixar assim. E aquela sacola lá, tá cheia de sacola dentro, né? Todo brasileiro faz isso. A gente tem que dobrar aquelas sacolas pra ficar mais fácil, sabe, de organizar. Que tem que ficar bem menos volume. E aqui, gente. Aqui eu acho que eu não vou arrumar muito, não. Porque aqui já tá bem organizado. Tem gente que pode falar, ah, é muito perigoso colocar uma taça em cima da outra, né? Só que, gente, a gente realmente não tem muito espaço. Então, ó. Tá assim. E agora eu vou organizar o armário do lado desse. E provavelmente muitas coisas daqui vão vir pra cá. Então, vamos ver, gente. Porque aqui, ó, tem muito utensílio. E eu quero que eles estejam, tipo, muito à mão, sabe, pra mim. Pra ficar bem mais fácil no dia a dia. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Então vamos acompanhar aí. Vou falar mais ou menos pra vocês como eu penso em organizar essa parte. Aqui em cima eu quero continuar mantendo as panelas. E eu sei, gente, que esse não é o melhor jeito de manter as panelas. Mas como eu disse antes, a gente não tem muito espaço. Então essa é a única opção. Sei que tem gente que coloca papel toalha embaixo pra não riscar. Só que eu não tenho paciência pra isso, não. Daí, aqui em cima eu quero deixar as panelas. Quero deixar ainda as tábuas que estão ali. E essa chaleira elétrica. Porque elas me ajudam demais aqui. Só que, gente, essa parte aqui tá muito bagunçada, sabe? Tem muita coisa que eu não uso porque eu não vejo. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui de organização. E vamos mostrando pra vocês, tá bom? Na primeira prateleira eu permaneci as panelas aqui. Que elas me ajudam muito aqui. A minha chaleira elétrica também tá aqui. E as tábuas também continuaram. Aqui embaixo deu bem melhor, gente. Consegui arrumar bem melhor. Ó, eu fiz de um jeito que é conforme eu uso as coisas. Aquelas duas garrafas eu não uso tanto porque a garrafa de café que a gente usa fica em cima da bancada. Então aquelas lá é mais quando receber visita. Ou quando precisar colocar um leite quente na garrafa. Então daí, na frente das garrafas, eu coloquei aqui uma forma de bolo. Que como a gente ainda não tem o nosso forno, a gente não usa tanto. E aqui dentro eu coloquei todos os utensílios da minha batedeira. Aqui, ó, eu já coloquei de uma forma estratégica pra pegar o bule. Que é só você pegar e ir. Entendeu? Tipo, só faz assim e pega. Daí eu deixei aqui junto com o coador. A gente ia deixar junto pra, sabe, pegar tudo junto e ficar pronto. Aqui na frente eu deixei o mixer pra ele ficar bem melhor, bem mais fácil. Antes eu deixava ele lá no fundo. E eu acabava não usando muito ele. Então agora eu deixei aqui, ó, ele bem na minha frente. Pra eu poder fazer algum shake, algum suco detox. Então eu já deixei ele aqui na frente pra facilitar a minha vida. Aqui no meio eu já deixei aqui, ó, o copo do mixer. Que já tá bem pertinho. E aqui são coisas que eu não uso muito frequentemente. Que esse aqui é o negócio do liquidificador. E dois raladores. Aqui tem esse bowl, né, não sei o nome. Aqui tá um escorredor. E aqui tá esse negócio também que é um escorredor. Só que ele tem furinhos pra lavar o arroz. E eu coloquei eles nessa ordem. Porque é nessa ordem que eu uso mais. Por exemplo, esse aqui eu uso pra descongelar carne. Esse aqui pra lavar macarrão. E esse aqui pra lavar frutas. Então, tipo assim, esse aqui eu uso quase todo dia. Esse aqui eu uso com menos frequência, né. Só quando faz macarrão, essas coisas. E esse aqui eu uso basicamente uma vez por semana quando eu compro fruta. Então, já foi estratégico essa ordem. Lá atrás são algumas coisas pra fazer mesa posta. Então, não uso tanto, deixo lá atrás. E aqui também tem algumas formas que, como eu falei, como a gente ainda não tem forno, não uso. E ali em cima tá a minha peneira. Então, ficou assim, gente. É basicamente na ordem de uso que eu vou organizando. E eu achei que ficou bem melhor assim. Bem mais fácil de ver as coisas, sabe? Então, gente, agora eu vou vir pra geladeira. Como eu falei pra vocês, a gente ainda não fez compra. Então, tava bem pouca coisa aqui. Tá bom? Mas agora eu vou tirar tudo da geladeira. Passar um paninho nela, né. Pra limpar. E depois eu vou organizar tudo isso aqui comigo. E depois eu vou fazer tudo da geladeira. Vou mostrar como ficou. Como eu falei pra vocês, a gente não tem tanta coisa que a gente ainda não fez compra no mercado, mas ó. Aqui em cima eu coloquei a água. Coloquei esse pote que tem alho triturado com cebola, tipo um temperinho, sabe, pra quando for fazer carne, essas coisas. Aqui tem tapioca, massa de pastel que a gente fez ontem. Aqui tem arroz, feijão, aqui tem cebola, carne moída pra fazer com tapioca. Aqui tem o pastel de ontem. Aqui tem cebola, que já tá tipo cortada, sabe, pra usar. Aqui embaixo tá o... tem uma mortadela lá, só que o queijo acabou, tem que comprar queijo. Margarina, doce de goiaba. Daí aqui eu coloquei as verduras, ó. Cebola, tomate, limão. A gente tem que comprar verdura também, vou comprar fruta. Por isso que eu tô fazendo toda essa organização com vocês. Aqui em cima deixei essa linguiça, essas coisas assim. Aqui tem doce, né, bis. E aqui atrás tem mais um chocolate. Aqui tem um creme de leite aberto pra usar. Aqui tem vários molhos, tem mostarda, ketchup, aqui tem queijo ralado, maionese, molho de pimenta. Aqui tem os ovos. E aqui tem mais queijo ralado e queijo. Aqui embaixo tem o chamate, que o Queiroz gosta, né, meu marido gosta. Leite. Esse champanhe veio na cesta de Natal dele, né, da empresa. Então por isso que tá aqui, a gente ainda não tomou. Aqui tá duas águas e mais uma garrafinha, porque a gente prefere beber na garrafinha, né, de vez em quando. E daí quando vai almoçar, essas coisas, ou quando chega a visita, a gente serve naquela jarra. Ficou assim, ó. Agora vamos aqui pro freezer. Como eu falei pra vocês, eu quero arrumar essas carnes de um outro jeito. Mas quando a gente fizer uma outra compra de carne, a gente quer fazer, tipo, armazená-las de um outro jeito, sabe? Pra não ficar nos saquinhos. Então se vocês tiverem alguma dica, coloca aqui nos comentários pra me ajudar, tá bom, gente? Porque a gente tá aprendendo qual é a maneira melhor, tipo, de armazenar as coisas, de fazer as coisas, tá bom? Então, ó, eu vou arrumar conforme tá aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu não limpei o freezer, tá bom? Eu só organizei, porque hoje tá muito quente. Se eu fosse limpar, ia descongelar tudo. Ó, não deu pra organizar tão bem, porque as carnes estão nesses saquinhos, como eu disse pra vocês. Então aqui em cima eu coloquei todas as carnes vermelhas, né? Coloquei aqui os cubos de gelo. E lá atrás coloquei a batata frita. Aqui é mais a parte de frango. Como eu falei pra vocês, a gente recebeu uma cesta de Natal. Então, esse peru aqui a gente não consegue fazer ainda, como a gente ainda não tem forno. Então a gente deixa aqui até a gente ter o forno. Aqui tem peito de frango. E aqui tem asinha, frango já temperado. Só que não dá pra organizar muito, gente. Porque já tá todas as carnes assim, né? Como eu falei pra vocês, ó. E elas tão bem grudadas, sabe? Ó. E essa última parte aqui ficou o sorvete, extrato de tomate. Aqui tem bisteca. E aqui tem carne moída. Daí aqui tem algumas bananas congeladas pra fazer sorvete. E aqui é frango empanado. Ficou assim o freezer, gente. Não deu pra organizar tanto, como eu disse pra vocês. Porque as carnes tão todas congeladas. E agora, gente. Tava quase esquecendo dessa parte. Mas agora vamos organizar as gavetas. Então ela vai ficar mais assim mesmo. E as outras que eu vou organizar mais. Por exemplo, olha isso aqui. Tem muita coisa. Quando a gente terminar aqui, eu já faço um tour mostrando todas as coisas organizadas pra vocês. Então, ó. Então, ó. A gente vai mostrar como que ficou. Ficou assim, igual tava antes. Na segunda, eu deixei assim. Como eu falei pra vocês, é meio complicado, né? De organizar esses talheres maiores. Mas eu coloquei aqui, ó. Todos os utensílios que eu uso no dia a dia. Daí aqui tem mais algumas outras coisas. Como essa colher de arroz. Esse aqui que é pra ver quando o ovo já tá cozido, ó. E aqui eu já deixei alguns outros utensílios. Essas espatulazinhas aqui. E uma faquinha. Nessa terceira também tá uma bagunça. Porque não dá, né? A gente tenta organizar, mas não dá. Um ralador. Medidores. Esse aqui que é pro mixer. Os talheres maiores. Daí aqui tá o meu triturador maior. Meu triturador menor. E alguns panos de prato. E aqui tem mais algumas coisinhas. E aqui embaixo ficou assim, gente. Cheio de coisa, né? Porque a última gaveta é assim. Então, gente. Agora que eu terminei a organização de tudo. Agora eu vou dar uma visão geral pra vocês. De como ficou a organização, tá bom? Vou mostrar todas as coisas que a gente organizou juntas. E vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Espero muito que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.